É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área aí, com mais um violão vendido, violão bonitão aqui da Marquês, marca Marquês, esse violão aqui vai longe hein rapaziada, vai lá pra Pernambuco, Liozípio, queria agradecer o Liozípio aí na confiança, comprou o violão na minha mão aí e logo logo estarei enviando pra você, beleza Liozípio? Esse violão aqui é o N99, 999 aliás, certo que o 998 é corda de aço, 999 corda de nylon, beleza Liozípio, é só essa mudança aqui, que foi feita aqui, que você pediu corda de nylon, então é isso aqui, e os captadores tá aqui ó, captação ativa, beleza, entrada balanceada, P10 normal aqui, beleza, entradinha bonitona, e mais aqui o balanceamento aqui ó, afinador eletrônico digital aqui pra você ó, beleza, afinador digital pra você tá afinando aí, e as partes do balanceamento aqui pra você tá fazendo a equalização aí do seu instrumento, beleza? Quem não comprou, quem quiser comprar no meu site aí é só entrar lá, www.emersonbrasamusic.com.br. Valeu galera, até 12 vezes.